Estou aqui no vaso para mostrar para vocês como os cegos sabem que estão limpos depois de ir ao banheiro. Vocês fazem muito essa pergunta e agora eu vou responder. Na verdade, eu pesquisando para esse vídeo, eu descobri que vocês pegam papel higiênico aqui. Vocês vão, fazem assim e depois olham. Ai gente, que nojo, sério, isso é muito bizarro para mim. Como é que eu faço, gente? Papel higiênico espalha, o que limpa mesmo é água. Então, quando não tem duchinha, eu uso lenço umedecido ou vou tomar banho. Pelo amor de Deus, papel não dá. Quando não tem jeito mesmo, só tem papel, você passa muitas vezes e tal. Mas você não fica cheirando. O pessoal acha que eu vou cheirar muita ruína, fevereiro. Não, eu simplesmente vou pela sensação, pelo tato. Mas a maior parte das vezes eu mesmo limpo com água. Pior você que tem que ficar olhando para o papel. Viu como você é cego, tem um monte de vantagens? Histórias de cego, cocô como esse, você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.